E nessa segunda-feira, Samsung oficializou o lançamento da linha Galaxy Note 10 no Brasil, com direito à divulgação dos preços dos aparelhos. Como esperado, eles não são para todos os bolsos, traz inovações limitadas e um ganho a mais de performance em relação à linha Note 9. Numa comparação extremamente simplificada e rápida com a versão anterior, temos a caneta eletrônica S Pen com mais funções wireless, além de um botão que já controlava o smartphone à distância. Temos também a inclusão de comandos por gestos entre Combo S Pen e Note 10. Os Note 10 ainda trazem o desempenho de CPU 33% superior ao Galaxy Note 9 e GPU 42% mais poderosa. Ou seja, é uma atualização no melhor estilo Galaxy S10, mas para a família Note. E agora vamos falar de preços. O Galaxy Note 10 tradicional com tela de 6,3 polegadas, câmera traseira tripla, processador Exynos 9825, 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento e bateria de 3.500 mAh, sairá por R$ 5.299. Já o Galaxy Note 10 Plus tem algumas especificações um pouco mais poderosas em relação ao Note 10 padrão. Sua tela AMOLED é um pouco maior, com 6,8 polegadas, além de trazer um sensor de profundidade Time of Flight no sistema de câmeras. E a memória RAM do 10 Plus também é mais generosa, 12 GB. Com tudo isso, o Galaxy Note 10 Plus será vendido em duas versões. A com 256 GB de espaço, sairá por R$ 5.999. Já a edição com 512 GB custará R$ 6.799. Como dissemos antes, prepare o bolso. Ou espere alguns meses para que o preço desses aparelhos abaixe. E na última semana, o Banco Central é uma novidade que vai facilitar muito a vida de quem tem conta corrente. A instituição está desenvolvendo um sistema de pagamentos instantâneos, que substituirá as transações com dinheiro em espécie e de transferências bancárias, como os famigerados DOCs e TEDs. Segundo o BC, os pagamentos instantâneos serão feitos em alguns segundos, e funcionarão 24 horas por dia durante toda a semana. A decisão de desenvolver o sistema vai permitir que bancos e fintechs possam dar continuidade à definição de seus modelos de negócios para pagamento instantâneo. Além disso, o BC também espera que o custo dessas transações caia. Hoje, o valor dessas operações é definido pelos próprios bancos. O BC diz que o estabelecimento comercial precisará ter somente um código único de identificação, para permitir que seus clientes façam a leitura desse código por meio de seus smartphones. Nesse código, estarão contidas todas as informações necessárias para que os recursos sejam transferidos instantaneamente. Além disso, iniciar o pagamento instantâneo deverá ser tão simples quanto selecionar uma pessoa na sua lista de contatos do telefone. Isso porque não haverá necessidade de inserir informações como o número do banco, da agência, da conta e do CPF do recebedor. Para fazer o pagamento instantâneo, serão necessários um smartphone, uma conta e um prestador de serviços do pagamento da escolha do consumidor e o aplicativo. No entanto, o Banco Central não divulgou uma data de quando esse novo sistema estará disponível. Vamos esperar. Mate 30 Esse é o nome do smartphone da Huawei que pode começar uma nova revolução no mercado mobile. Isso porque se trata do primeiro aparelho da marca a não trazer suporte do Google a serviços tradicionais do Android, como Gmail, YouTube, Maps, Assistente e tantos outros. Ou seja, quem optar por ter um celular desses não terá atualização desses aplicativos nem updates de segurança por parte do Google. Mas isso não intimida a Huawei, que se vê no meio de uma briga com o governo dos Estados Unidos sob acusação de espionagem e com risco de ser banida comercialmente pelo governo de Donald Trump. A empresa promete lançar o Mate 30 no dia 19 de setembro e com o slogan Repense Possibilidades. Ou seja, ela quer mostrar que consegue ter bons aparelhos sem depender da Google. O Mate 30 chega ao mercado com um hardware bem poderoso. Disponibilizado em duas versões, o Mate 30 e o Mate 30 Pro, o aparelho deve trazer algumas das câmeras mais avançadas do mercado. Fala-se ainda em um sistema quádruplo de sensores traseiros e bordas em cascata. Ou seja, com ainda mais curvas do que os smartphones que introduziram esse conceito. No caso, a família Galaxy da Samsung. Além disso, a ausência de suporte da Google não impede que a Huawei faça uso do Android como sistema operacional. Mesmo sem o suporte e as atualizações da gigante das buscas, a Huawei vem trabalhando em formas de substituir isso. Logo, é possível que o Mate 30 venha com um Harmony OS, cuja parte do código é baseada em Linux. Ele seria compatível com todos os apps que rodam do Android e, consequentemente, do Google. E os updates ficariam claros por conta da própria Huawei. De qualquer forma, vamos aguardar até o dia 19 de setembro para ver o que o Mate 30 nos trará. E na última sexta-feira, noticiamos aqui no Canaltech News sobre o esquema de invasão de iPhones e iPads a partir de sites controlados por crackers. Pois é, parece que o buraco é muito mais embaixo e esse esquema pode atingir também smartphones Android e dispositivos rodando Windows. De acordo com fontes ouvidas pelo site da revista Forbes, a descoberta feita pelo Google no início deste ano faria parte de uma operação supostamente financiada pelo governo chinês contra a minoria uigur no país. A técnica usada permitia aos crackers corromper a memória do navegador Safari para obter acesso a dados no interior do aparelho, informações como localização e mensagens trocadas pelo iMessage, WhatsApp e Telegram. A Google alertou a Apple sobre o problema em fevereiro deste ano, que corrigiu a brecha rapidamente. Só que essa operação pode ter permanecido no ar por mais de dois anos e atingido potencialmente centenas de milhares de pessoas não apenas na China. Além disso, ela pode ter alcançado dispositivos que rodam outros sistemas operacionais. Segundo a Forbes, não se sabe se a Google também corrigiu problemas envolvendo o Android ou fez esse mesmo tipo de compartilhamento de informações com a Microsoft, para que o mesmo problema também fosse resolvido no Windows. Ambas as empresas não se pronunciaram sobre a questão. De qualquer forma, essa operação que se espalhou para além das fronteiras chinesas tinha como alvo a minoria uigur, um povo que ocupa principalmente regiões do leste e central da Ásia, principalmente na China. Nessa operação cibernética, os militares chineses estariam em busca de informações de dissidentes políticos e partidários à causa uigur. Oficialmente, o governo não confirma a operação, mas diz estar atento para a presença de separatistas e militantes islâmicos em suas fronteiras, um esforço que vem envolvendo também detenções de massa. E se você acha que a Marvel dominou a safra de filmes de heróis em 2019, espere mais um pouquinho. Ao que tudo indica, o longa que explica a origem do Coringa, o mais famoso arco-inimigo do Batman, fez um sucesso e tanto no renomado Festival de Veneza. Segundo a revista Variety, o público que acompanhou a premiere do filme o aplaudiu por oito minutos sem parar. Além disso, diversos segurões da indústria do cinema que estavam por lá disseram que a atuação de Joaquim Fênix, que interpreta o Coringa, é garantia de uma indicação ao Oscar, sem escalas. Além disso, ele deve ser sério candidato a outros prêmios, como o Globo de Ouro. Coringa traz a história de Arthur Fleck, um homem que trabalha como palhaço durante o dia e tenta a sorte como comediante de stand-up durante a noite. Mas depois de sofrer todo tipo de bullying e ainda cuidando de sua mãe doente, ele passa a oscilar entre a realidade e a loucura. Até que um episódio faz ele quebrar de vez para se tornar um dos vilões mais famosos dos quadrinhos. Dirigido por Todd Phillips da trilogia Se Beber Não Case, Coringa chega aos cinemas no dia 3 de outubro, inclusive aqui no Brasil. Falta pouco. Bom, e como já é uma tradição aqui no Canaltech, a gente vai ler os comentários dos nossos leitores, ou seguidores, se vocês preferirem, da edição anterior do Canaltech News. Ah, bom o quê? O Cleberson de Paula diz, Apple, inovação de quê? Já foi o tempo que celulares da maçã eram símbolos de inovação. Coreanos e chineses dominam agora esse nicho. A gente não vai discordar de você não, Cleberson. De fato, a Apple já faz um tempinho que deixou de lançar um smartphone que todo mundo fala, caramba, eu preciso ter um desse. Falta uma novidade que faça com que a gente tenha vontade de novo de ter um aparelho da marca. Vamos ver o que vai acontecer agora em setembro quando chegam os novos iPhones. Roberto Moraes, eu queria saber para onde vão esses milhões e multas que o Procon ou outros órgãos responsáveis aplicam às grandes empresas. No final das contas, acho que não muda quase nada para o consumidor final. Roberto, a gente também não sabe onde esse dinheiro vai. De fato, a gente não vê muita melhoria nos serviços, mas enfim, vamos torcer para que a coisa melhore a partir dessas multas, se é que as empresas pagam essas multas. O Matheus Williams, eu tento prestar atenção nas notícias, mas vocês colocam esses episódios inesquecíveis das meninas superpoderosas aí lutando contra os meninos superpoderosos. Aí não dá. Bom, não é da minha época meninas superpoderosas, mas se você está dizendo a gente, a gente não quer dar um like aqui para você. Icaro Gerson, Canaltech, por que vocês colocam esses negócios nas TVs aí atrás se as pessoas prestam mais atenção nele? Icaro já virou uma marca registrada do programa, a gente não pode fazer mais nada, mas a gente pode tentar colocar coisas que o pessoal não preste tanta atenção. O canal do Boi não deu certo, nem a venda de joias. Vamos ver se a gente coloca outra coisa para ver se funciona, mas é uma marca registrada do programa, vamos manter por enquanto. E o Alfrácio Silva diz, Rui, será que o Rui fala zap zap? Falo, é mais fácil, é mais simples, três letrinhas, resolve. E essa foi mais uma edição do Canaltech News, pessoal. Vejo vocês amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia. Até lá, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.